A partir da segunda defesa com os Estados Unidos lá, como você viu o jogo de uma maneira geral? A gente começou o jogo, acho que acreditando, a gente conseguiu no primeiro quarto fazer uma boa marcação, no ataque conseguiu fluir também bastante, mas possibilitando aí no segundo quarto e terceiro quarto muitos arremessos de três pontos, com eles tendo um aproveitamento muito grande, aonde aí ficou mais difícil com os caras no placar e aonde aconteceu o debate. A partir de amanhã, a segunda fase de perneio, quatro partidas difíceis aí, como você projeta para a próxima fase? A gente tem quatro jogos aí até a semifinal, acho que a gente tem um objetivo com a gente aí, em todo o jogo que está acreditando, em tudo que a gente faz, eu acho que está dando certo, deu uns três primeiros jogos, nesse aí a gente conseguiu o primeiro quarto, mas com o time brincando é bem difícil jogar, mas aí tem que ir em busca do nosso objetivo, que é a vaga olímpica, e eu acho que tem que pensar cada jogo, e se for Porto Rico amanhã, a gente já fez um jogo contra eles, sabe que a gente tem condição de ganhar e vamos buscar isso. A equipe tem condição de evoluir ainda mais e chegar forte para uma possível assim no final? Tem, tem sim, eu acho que principalmente o Nenê, acho que não encaixou ainda muito o jogo dele, quando encaixar eu acho que vai ser um fator positivo para nós muito grande, e todo mundo está se encaixando cada dia mais, cada jogo mais, cada jogo aí a gente está melhorando o nosso posicionamento de defesa, de ataque, eu acho que está melhorando, por isso só vai ter a guerra. Obrigado. Beleza?